É, tá todo mundo nessa expectativa, né? Porque ninguém acredita que os democratas vão só deixar o poder sem fazer nada, né? Porque eles são os reis de criar um false flag, né? Então, vai que chega uma nova Covid, uma nova variante. Eles estavam querendo já começar com essa narrativa, entendeu? Ou vai que estoura a terceira guerra mundial. Alguma coisa pode acontecer, cara. E, rapaziada, eu vou passar aqui algumas coisas para vocês também, né? A gente tem alguns links aqui na descrição. Começando com a Betisat, nossa parceira, que está fazendo com que essa viagem seja... Corco Corvettes? Corco Corvettes, exatamente. Então, assim, para você fazer uma fezinha, ganhar um din-din, vale a pena. Primeiro link na descrição. Vocês também dão moral para a gente. Mas não é só para dar moral para a gente que vale a pena, não. Vale a pena porque eles têm as melhores promoções, as melhores odds, tá? Então, enfim, depois a gente vai até perguntar para o Monarca aqui se ele tem algum palpite para o jogo. Ele não entende muito de futebol, né? Ah, é melhor eu não falar sobre isso aí. É bom futebol. Não, é melhor eu não falar sobre isso aí. Então, tá bom. Eu vou respeitar os seus patrocinadores. Show, 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 show. Muito obrigado, muito obrigado. Então, tá bom. Mas, acessa lá, vale a pena. Eu recomendo. Para quem gosta, né? O Júlio Miranda mandou você olhar o coração. Olha o coração, amigo. E ele também perguntou o seguinte. É uma boa pergunta. O Júlio Miranda falou assim. Peraí, como é que é? Ah, tá, Nunes. Beleza. Aí, cada um tem a opinião. Mas ele falou o seguinte, ó. O Júlio Miranda. Queria perguntar para o Monarca se a direita voltar ao poder, você voltaria a morar no Brasil? Voltaria. Eu acho que se a direita voltar ao poder, não tem mais perseguição do judiciário, né? Mas não tinha quando a direita estava no poder? Tinha, né? Mas se ele voltar para o poder, agora que... Por que, pensa? Tinha porque eles estavam tirando o cara do poder, certo? Então, todo esse aparato de censura foi criado para tirar o Bolsonaro. Se mesmo assim ele volta... Eu acho que o jogo muda, entendeu? Entendi. Porque eles usaram as armas que eles tinham. Agora já meio que uma vez que você usa a arma da segunda vez já não é mais tão efetivo, entendeu? Então, eu acho que a tendência... Se o Trump ganhar, cara, a verdade é. Se o Trump ganhar, acabou para o Alexandre de Moraes. Acabou. Trump? É. Porque é aquela história. Os republicanos vão estar em controle das agências de inteligência, que eram quem estava fornecendo poder para o Xandão aqui, pô. Aí ele corta de lá, acaba aqui, entendeu? Entendi. Aqui tem... Como é que está a pesquisa aqui? Eu estou por fora. Ele está com uma boa chance de ganhar. Trump está... Bom, todo mundo acha que ele vai ganhar, né? É Trump e Biden? É. De novo, né? E tem também o... O Kennedy também. Tem um Kennedy aí que está... Mas disputando com o Biden? Ele está nos independentes. Ele está nos independentes. Ah, é? É. Robert Kennedy. Mas é muito difícil, né? Muito difícil um terceiro lugar. Ele é o... Um terceiro lugar não. Ele é o candidato da... Ele é o candidato para concorrer contra o Biden, né? No... Ele é o candidato da elite americana decidente. Entendeu? Ele é o candidato da galera. Mas o Trump vai ganhar, provavelmente, né? Uhum. É. É. Bom, vamos ver aí. O que vocês acham também? Queria saber a opinião de vocês. Quem vocês acham que vai ganhar? Se é o Trump... E você? Vota no Biden ou vota no Trump? Eu voto é secreto, monarca. Mas você não vota nos Estados Unidos? Eu voto no Brasil. É então. Era a segunda... Não deixou falar, porra. É... Três oitão fala que vai ter alguma coisa antes dessa eleição nos Estados Unidos para mudar tudo. É. Está todo mundo nessa expectativa, né? Porque ninguém acredita que os democratas vão só deixar o poder sem fazer nada, né? Porque eles são os reis de criar um false flag, né? Uhum. Então... Vai que chega uma nova Covid, uma nova variante. Eles estavam querendo já começar com essa narrativa, entendeu? Uhum. Ou vai que estoura a Terceira Guerra Mundial. Alguma coisa pode acontecer, cara. Falando em Terceira Guerra Mundial, é... Teve uma... Uma tretona em você e o... Como é que é o nome dele? Nando Moura, né? Porque... Cara, confesso que eu não lembro 100% de tudo. Eu lembro de alguma coisa que eu vi você falando. Vi o Nando retrucando, você retrucando, enfim. Que foi a situação do Lula, da fala do Lula atacando Israel, né? Falando... Não, não atacando Israel. Não, tá. Beleza. Mas falando o que falou... Falando que está ruim lá a situação. Está parecendo o Holocausto, né? Isso. E... Acho que você foi a favor da fala do Lula? Eu defendi o Lula. Eu acho que ele está certo na... Não estou falando sobre a fala do Holocausto, mas ele está certo em pedir paz ali para aquela região. Entendi. É... Eu acho que... Não é... É a primeira vez que você se manifesta assim a favor do Lula ou você... Eu defendi. Eu acho que... Foi importante a fala dele, né? Aham. Porque a gente precisa usar todas as armas políticas, né? Não violentas para impedir que Israel cometa um erro, né? Porque é um erro eles dizimarem os palestinos, na minha opinião, né? Então, se a gente puder impedir que isso aconteça, o Lula fez... Deu uma fala que cobrou... Deixou Israel numa situação de bico internacionalmente, né? Porque o Lula falou o que ele falou. Foi uma fala muito forte e... Reverberou bastante. Reverberou bastante. E ficou por isso, entendeu? Ou seja, houve uma anuência do sistema internacional diplomático com a fala do Lula, entendeu? Então, Israel puxou para criar um calço, olha lá, eu não acredito que ele falou isso e tal. Mas, rapidamente, a narrativa do, oh meu Deus, morreu, todo mundo morreu. E a narrativa voltou em concentrar nos países pedindo um cessar-fogo, entendeu? Então, o Lula, no caso ali, posicionou o Brasil no lado certo da história, na minha opinião. E não causou nenhum dano diplomático duradouro para o Brasil. Causou para o PT, né? Porque eles perderam pessoas... Não é que perderam, mas tem uma força política agora que não tem mais tanto interesse na perpetuação do governo Lula, né? Entendi. Mas eu acho que como a imagem do Brasil, o Brasil não sai prejudicado nesse sentido. Inclusive, as pessoas que estão nos países árabes, né? Na Rússia, na China, que são contra essa guerra, essas pessoas vão ver o Brasil como um país amigo, né? Então, a gente ganha uma certa boa vontade com o polo oriental de poder e a gente não perde uma boa vontade com o polo ocidental no mesmo nível de proporção. Porque o que Israel está fazendo é errado, né? Na minha opinião. Entendi. Entendi. E aí, como é que você viu essa treta? Aí o Nando Moura começou a me chamar de antissemita, né? Foi a treta, né? E você devolveu o... Eu respondi ele falando que ele estava sendo falacioso, hipócrita e tal. E dei o meu ponto ali e ficou por isso também. Por mim, morreu. Mas vocês têm contato com o outro. Ele não chamou você ou você não chamou ele, não? O Nando Moura fala isso porque ele gosta de... Ele é um pouco lacradoro, Nando Moura, sabe? Aquela coisa... Olha como ele é ruim, como eu sou bom. Ele se alimenta disso um pouquinho, sabe? E quando eu digo um pouquinho, na verdade, é bastante. Entendi. Entendi. É, mas foi uma treta, assim... Pra mim, por exemplo, divertida de acompanhar. Maravilha. Pelo menos alguém saiu ganhando, né? A agência saiu ganhando. Saiu se divertindo, né? Entre o... Como é que os caras falavam? Entre Monarque e Nando Moura, eu fico do lado da treta. Da treta, né? Tá certo. É, deixa eu ver mais... Agora você falou... O pessoal está discutindo aqui no chat. Não vou ficar botando aqui, tá? Por favor, as discussões... Vocês podem discutir no chat à vontade, não sei o que. É bom que vocês aumentam aqui a visibilidade. Mas eu não vou ficar trazendo a discussão de vocês. Luan Felipe. Monarque, se você pudesse fazer apenas uma pergunta para o Xandão, cara a cara, sem consequências, qual seria? Eu não quero perguntar nada pra ele. Eu quero que ele se foda. Ah, então tá bom. Lembrando que é o Monarque que quer. Não é o Baba Cash. Não é o Baba. É o Monarque. Tá bom? Eu ia perguntar qual é a informação que você pode me dar que vai te levar à cadeia. Eu acho que é isso que eu ia perguntar. É, eu acho que ele não ia te responder, não. Mas se ele tivesse que responder, seria essa. Ah, sim. É. Você me dê aí a informação que eu preciso pra te pôr na cadeia. Tá bom. O Lucas Queiroz falou, Monarque, você deveria ler Marx e abrir muito a sua mente. Eu acho que pode ser uma leitura aí. Eu quero que Marx também, Dani. O Monarque, o Monarque... A gente teve o Monarque em três situações. Mas esse é o Monarque mais de saco cheio que a gente teve aqui. Esse é o Monarque... É, vou virilho no Logan, sabe? Aham. Entendi, entendi. Faz muito sentido. Segundo link na descrição é o curso do PT Jordan. YouTube sem aparecer pra você que quer ganhar muito dinheiro. Que nem o Monarque ganhou. Ou deveria ter ganho. Que nem ele ganhou e depois perdeu. Depois perdeu. Faz só até... Acompanha até metade do curso. Não, acompanha o curso todo. Mas depois eu não escuto as dicas do Monarque. De como perder dinheiro. Mas enfim, o PT sabe ganhar dinheiro na internet. Sabe ganhar dinheiro com o YouTube. Se o Monarque tivesse feito o curso até o final, ele estaria mais rico do que ele foi. Não é mais. Na verdade, eu não deveria ter feito a minha própria aula, né? Olha só, rapaziada. Veio pra Miami, procurem a Onyx Carrentals. A única que tem carros como esse Corvette maravilhoso. Tem Ferrari, tem Rolls Royce, tem Porsche, tem Lamborghini. Enfim, uma infinidade de carros maravilhosos, espetaculares. Esse aqui é o Corvette Stingray. Modelo 2023. Já personalizado com barba cast. E eu recomendo, tá? Veio em Miami, procura a Onyx Carrentals. O link tá aqui na descrição. Vamos lá.